Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Muito bem? Que bom, turma! Turma, hoje é dia 20 de outubro de 2020. Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020. Então, vamos começar nossa atividade de hoje? A atividade de hoje é no livro Desenhar e as páginas, turma, 36 e 37. Impressões da natureza. Descubra linhas e formas da natureza. Eleger elementos da natureza no ambiente da escola para observá-los atentamente e realizar impressões. Como nós estamos cada um fazendo as atividades da sua casa, a Pro vai pedir para vocês, junto com a mamãe e com o papai, irem até o quintal, jardim, na calçada, quem morar perto de uma praça e procurar alguns elementos da natureza. A Pro encontrou folhas, gravetos e flores, turma. Olha só! A Pro recolheu tudo o que estava no chão. Então, olha lá o que nós vamos fazer. Depois de passear pelos espaços, observando e recolhendo os elementos da natureza, vocês vão escolher uma cor de tinta guache. A Pro vai escolher o verde, né? O verde é uma cor que aparece bastante na natureza, né, turminha? E com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão recortar uma folha de sulfite, olha, fazendo três tiras. Três tiras de uma folha de sulfite. O da Pro deu mais ou menos quatro dedos, assim, olha. E aí, turminha, vocês vão pegar o pincel, Passar na folha ou nos elementos que vocês encontraram aí primeiro. A Pro vai fazer aqui na folha primeiro. E vocês vão, turma, colar, colocar essa folha sobre o papel. Olha só! Uma das tiras para ver qual vai ser a impressão que vai ficar. Depois, olha, aperta um pouquinho. E depois vocês vão tirar. Uau! Olha lá a minha folha, como ficou no papel, na sulfite. A Pro pegou folhas de tamanhos diferentes, olha só. Vou fazer outra, tá bom, turminha? Uma cor só, vocês vão usar para todos os elementos, tá bom, turma? Não esqueçam. Vou colar mais uma folha aqui. E vou tirar. Então, a minha primeira tirinha de folha de sulfite foi com as folhas. Agora, turma, a Pro vai fazer uma com os gravetos. Será que vai dar certo? Com a mesma cor, o verde, que a Pro escolheu, eu vou passar com o pincel no graveto e vou fazer a impressão. Ele rodou aqui, turminha. Tirei. Vou fazer mais uma vez. Que meleca que a Pro está fazendo? Olha lá. Estas foram as impressões do graveto, turma. Será que vai dar certo fazer da flor? Vamos tentar. Essa florzinha que a Pro trouxe parece uma folhinha. Então, a Pro vai passar de um lado só. E vou ver como vai ficar a impressão da minha flor. 1 2 Opa Não deu muito certo, turma. Olha só Opa E essa foi a impressão da minha flor, turma. Então, vamos ver quais, lembrar quais foram os elementos da natureza que a Pro usou. Primeiro a Pro usou a folha, para fazer a impressão. Depois, os gravetos. E depois, a flor. E, então, turminha, vocês vão fazer isso com os objetos, com os elementos que vocês encontraram aí, pertinho da casa de vocês. E depois, vocês vão esperar secar essas tirinhas, quantas tirinhas vocês conseguiram aí fazer. E vão colar aqui neste espaço. Combinado, turma? Então, não esqueçam de esperar secar, para poder colar. Se não gruda na outra folha, certo? E agora, turminha, a Pro preparou uma outra atividade também com tinta e com uma pintura. É uma pintura diferente. Nós vamos fazer, olha. Então, nós vamos usar agora uma folha de sulfite inteira. E a Pro pegou aquelas buchinhas de lavar louça e cortou. Olha só. A Pro fez um quadrado, um retângulo, um triângulo. E um círculo, turma. E, então, nós vamos trabalhar as formas geométricas usando esta esponja. Então, nós vamos fazer a técnica da pintura com esponja. A Pro vai pôr um pouquinho de tinta no potinho. Olha para eu fazer uma coisa aqui, hein? Eita, Pro que faz bagunça usando tinta, não é, turma? Agora, não precisa mais do pincel, viu, turminha? Opa, esta está bem apertado. E vou colocar o preto. Opa. E, então, turma, esta técnica de pintura com as esponjas, nós vamos fazer assim. A Pro colocou aqui no potinho as tintas e pegou a folha de sulfite. Então, nós vamos molhar a esponja lá na tinta. Tem que sujar bem a esponja, turminha, para dar certo. Vamos ver se vai dar certo. E vamos carimbar. Vamos ver se saiu. Que legal, turma. Um círculo com a minha esponja em forma do círculo. Que legal, esta técnica de pintura com a esponja vira carimbos. Como o pratinho da frua é pequeno, vai acabar sujando um pouquinho a esponja com as outras cores. Mas, não tem problema. Assim fica colorido, não é, turma? Então, vamos tentar o triângulo? Carimbei! Uau! Que demais, turma! Um triângulo! Agora, eu vou usar o retângulo. Será que vai funcionar esse meu carimbo de retângulo? Vamos ver, turminha. Vamos tentar? Carimbei! Uhau! Ficou, hein, turma? Um retângulo. E agora, minha tinta acabou. A Prova vai usar uma outra cor. Ah, vou usar. Ah, vou usar. Eu vou usar as duas. Será? Vou colocar mais tinta, turminha. Meu quadrado é muito grande. Vou misturar as cores. E, ó. Meu quadrado! Quero ver se vai dar certo também. Eu acho que vai, hein, turma. Vamos tentar? Carimbo quadrado. Eba! Que lindo que ficou! Olha essas cores, turma! Gostaram dessa atividade? Ah, a Pro gostou muito! Então, façam quantas vezes vocês quiserem. Bem coloridos. Podem fazer outras formas usando as esponjas. Pede para a mamãe. Tá bom, turma? Divirtam-se! Um beijo! E até a nossa aula de amanhã! Tchau!